Um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado na área urbana de São Miguel do Guaporé, na BR-429. O incidente deixou um motociclista ferido e provocou danos materiais significativos. Os veículos envolvidos foram uma caminhonete, um carro modelo polo e uma motocicleta BROS. O acidente aconteceu nas proximidades de uma empresa localizada às margens da rodovia. A colisão foi desencadeada quando a caminhonete reduziu a velocidade para realizar uma conversão à esquerda, nas proximidades de uma empresa de cereais. O veículo polo, que vinha em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo, colidiu na lateral dianteira da caminhonete. Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle e saiu da pista. O polo, por sua vez, também ficou desgovernado e atingiu a motocicleta BROS, que estava saindo do pátio da empresa carregando sacarias. O motociclista sofreu uma fratura no braço e apresentava várias escoriações pelo corpo. Ele foi prontamente socorrido pelas equipes de emergência e encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico. Os ocupantes da caminhonete e do polo não sofreram ferimentos graves. A polícia militar foi acionada para controlar o tráfego no local e evitar novos incidentes.